Um aviso aqui antes de começar o vídeo. Eu notei, eu tô editando aqui o vídeo, e eu notei que eu tô fazendo muitas pausas, eu tô cortando demais o vídeo, eu tô cortando tudo, porque a minha garganta ela secou demais, as minhas vias respiratórias também secou demais. Isso é por causa que o ar aqui em São Paulo tá muito seco. Então, esse excesso de cortes e de pausas mais longas que eu tô deixando, pra poder deixar também dentro de contexto, dentro do vídeo, é porque a minha garganta tá seca e os meus... Tá tudo seco aqui, na verdade. Tá tudo seco aqui. Então, esse vídeo vai ter mais corte do que o normal, então é isso aí, bora pro vídeo. Desde a volta do Rock in Rio em 2011, vem se comentando duas coisas, né? Porque de rock esse festival só tem o nome, e as pessoas que falam que o Rock in Rio nunca foi um festival apenas de rock. Será mesmo? É isso que a gente vai conferir hoje. Bom, a internet, ela deu a opção pra gente, né? Facilitou pra que a gente pesquisasse as coisas, mas o problema é que as pessoas não pesquisam nada e saem falando as coisas aos quatro ventos sem ter ideia de nada. E o Rock in Rio, eu acho que é um exemplo disso. Ah, a gente aqui não tá falando de coisa séria, a gente não tá aqui falando da cura do câncer, da cura da... Não, a gente tá falando aqui de um festival. É uma coisa simples, e as pessoas não pesquisam, tá ligado? Então, eu vou facilitar o caminho de todo mundo aí que me acompanha. Eu vou deixar todos os lineups de todas as edições do Rock in Rio que teve de 1985 até hoje. Como todo mundo sabe, né? A primeira edição do Rock in Rio que aconteceu no Brasil foi em 1985, e o Brasil, ele estava um pouco mais animado, porque tava... E o Brasil, ele estava um pouco mais animado, porque era clima de final de ditadura. E pela primeira vez, o Brasil ia voltar a receber atrações internacionais. Cara, se você for olhar o lineup desse Rock in Rio, a gente vai ver que tinha muita banda de rock, ou quando não era banda de rock, era artista de rock, ou então artistas que tinham o mínimo de influência de rock. Pelo menos as duas primeiras edições, assim, de cabeça que eu tenho, teve muito rock. Teve muita galera do rock clássico, do metal clássico, Iron Maiden, teve muita coisa assim, nesse sentido. Quando você olha todo o lineup, ele sim foi pensado pra ser um festival de rock. Até também porque, tipo assim, porra, senão o nome não seria Rock in Rio. É meio óbvio isso, mas parece que as pessoas não pensam, velho. Pelo menos as duas primeiras edições eram voltadas pro público do rock, né, era nichado pra galera do rock. Quando vem a edição de 2011, 2001, começa a acontecer algumas cagadas. Eles começam já a colocar Daniela Mercury, começam a colocar Carlinhos Brown, que eu não vou falar que é ruim, só não é do meu gosto, saca? Tem coisas que efetivamente são uma bosta, e tem coisas que não é do gosto da pessoa, tá? Não necessariamente é uma bosta. Uma coisa que aconteceu nesse Rock in Rio de 2011, 2001, que deveria ter acendido um alerta na cabeça do Medina. A primeira é, porra, o Rock in Rio, nas primeiras duas edições eu coloquei atrações para um público-alvo. Então eu já tenho esse público, tá? Aí você vai colocar dois artistas que sequer tem influência do rock? Cara, vai dar errado. Eu não lembro de ter visto nenhuma apresentação da Daniela Mercury no Rock in Rio. Mas a do Carlinhos Brown ficou famosa, porque se eu não me engano foi nessa edição que ele foi vaiado, jogaram garrafa e não sei o quê. Não justifica, tá ligado? Isso é um desrespeito. O cara tá ali trampando, tá trabalhando ali. Ele recebeu pra estar ali, se apresentando, tá? E eu não acho certo o que fizeram com o cara. Mas o Medina errou, velho, em colocar o Carlinhos Brown ali. Ele já tinha estabelecido um público. Pra que que ele colocou dois artistas que não faz parte desse público? Não o justifica, não acho certo. Mas dá errado. Vai dar errado, vai dar problema, vai dar shabu. Aí passam-se 10 anos, o Rock in Rio traz as bandas que me trouxeram pro metal mais agressivo. Porque até então eu escutava Black Sabbath, eu escutava Ozzy. Mas nada era tão agressivo quanto Slipknot, System of a Down, o próprio Stoney Sour, que é uma banda de Stoner Rock. Não é nem metal. Essas bandas fizeram um conjunto e me trouxeram pro metal mais agressivo. Principalmente o Slipknot. E em 2011... Em 2011 também marca um outro show de vaias, que foi com a banda Glória. Aí você vê que o problema também não era só com o Carlinhos Brown, era também com o próprio público do Rock. Em 2011, foi mais nos anos 2000, mas em 2011 aqui no Brasil o Emo, o movimento Emo era muito forte. Apesar do movimento Emo existir muito antes, em 2011 marcou muito o movimento Emo, tá? A gente lembra muito bem, tinha bandas Restart, Cine, o próprio Glória. Só que o Glória era bem mais agressivo do que essas outras duas bandas que eu citei. E é muito bom, cara, tá? E eles não são Emo. Eles podiam ter o visual de Emo, mas as músicas não eram Emo. Pelo menos o Renascido, o disco Renascido, não é Emo. É um... É metal. Saca? É um... É metalcore. É um metalcore com as influências de... Deathcore. Uma coisa que a gente pode tirar, uma lição que a gente pode tirar desse Rock in Rio de 2011 é... Quem diria que um dos integrantes que foi vaiado naquele dia estaria tocando com o Slipknot, que inclusive as duas bandas tocaram no mesmo dia. Esse mesmo rapaz que foi vaiado no Rock in Rio tocou antes no Sepultura, que se eu também não me engano também tocaram no mesmo dia que o Glória e o Slipknot. Lá em 2011 estavam vaiando, hoje em dia estão mamando o cara. Bom, como eu falei, todo o line-up de todos os Rock in Rio está aí na descrição do vídeo e você pode conferir aí. Analisando tudo isso, eu chego a duas conclusões. Primeiro, as bandas de Rock e Metal foram cada vez mais sendo podadas do próprio festival de Rock. O problema não é você colocar outras atrações que são fora do Rock no Rock in Rio, o problema é que foi diminuindo cada vez mais. Cada vez menos a gente tem banda de Rock no Rock in Rio. E sabe o que pior? Não tem um motivo aparente para isso acontecer. Eu lembro muito bem, há mais ou menos uns 15, 16 anos atrás, os meios, os canais de videoclipe, rádio, TV, no geral, a mídia em geral, eles divulgavam mais variedades de gêneros musicais. Então, você ligava ali na Mix TV, você ligava ali na MTV e você percebe que tinha uma grande variedade de estilos musicais ali. Passava Rock, passava Metal, passava Emo, passava Metalcore, passava Pop, tinha Rap, tinha R&B, tinha MPB. Eu já tinha até MPB, velho. E cada vez mais isso foi sendo podado com todos os outros estilos para ser divulgado mais funk, sertanejo universitário e um pop muito bosta. Hoje em dia deve estar diferente, né? Não sei. Mas quando eu parei de acompanhar esses canais, estavam dessa forma. Foram cada vez mais enchendo esses canais com um pop, um rap ruim, tá? Não é coisa que você falar, não é do seu gosto. Não, não, não. É um rap ruim. Não é um rap que fazia a pessoa refletir sobre os problemas do povo. É um rap ruim. É um rap de ostentação. E ostentação no Brasil é um bagulho ofensivo, cara. Eu não tô falando que você não pode ostentar as suas conquistas. Mas, tipo assim, num país pobre como o Brasil, você ficar ostentando as suas coisas é uma coisa muito... Quer dizer, a ostentação por si só é uma coisa bem babaca. É uma coisa de uma pessoa, de um espírito pobre. E a segunda conclusão que eu chego sobre isso é que as pessoas que falam que o Rock in Rio nunca foi um festival só de rock... Essas pessoas não acompanharam as edições de 2001 para trás. Provavelmente elas conheceram o Rock in Rio em 2011, já com essa grande variedade de artistas de vários estilos. Isso porque em 2011 eu tô chutando muito baixo, tá? Porque eu tô achando que tem galera que conheceu o Rock in Rio em 2015. 2015, 2017, 2019, 2022, por aí, tá? Então, tudo me leva a que cria essa galera que fala assim... Não, Rock in Rio não é só de rock. Não é um festival de rock. Só de rock. Elas conheceram em 2011, 2015. Que já tinha uma variedade de outros estilos. Então, tipo assim, é uma falta de informação sem tamanho. Faz um comparativo. Pega a primeira edição, a de 1985. Conta quantas atrações tinham de rock metal. Tinha 30. Tinha 30 artistas ou bandas voltadas para o público do rock. Você pega a edição desse ano. Tem 9, cara. Tem 9. É muito menos da metade. Porra, 9, cara. Aí você... Aí... Você tá de sacanagem com a minha cara. Tem que ouvir a pessoa falar que o Rock in Rio nunca foi um festival voltado só para o rock. Você tá de sacanagem comigo, cara? 9. 9. 9 atrações. Com um festival com o nome de Rock in Rio. E que se diz o festival que une todas as tribos. Aí quando você vê todas essas tribos... O que que você tem? Você tem... Realmente, você tem todas as tribos. Mas você tem muito funk. Você tem muito pop. Você tem muito trap. Você tem muito rap. E o rock, você tem isso aqui, ó. É isso aqui que você tem de rock. 9 bandas. Velho, é um escárnio, velho. É um desrespeito com o rock. Que foi o que deu. Que foi o que alavancou esse festival dar certo todos esses anos. Que se não fosse o Medina lá em 1985 trazer bandas de rock. Não ia vingar esse festival. Porque o nome é Rock in Rio. Se você está com o nome Rock in Rio. Então você faz um festival voltado para o rock. Tá bom, tudo bem. Você não precisa colocar atrações só voltadas para o rock. Mas que pelo menos mais da metade do line-up desse festival que seja de rock. Distribui de uma forma inteligente as atrações. Não pega um festival chamado Rock in Rio. E coloca 9 bandas de rock ou de metal. Num festival que não tem rock. É menos da metade. O nome do festival leva menos da metade de bandas que dá nome ao festival. É sacanagem. Vocês estão de sacanagem, velho. Também outra coisa que você é obrigado a ler ou ouvir na internet, né? Quando a gente fala de Rock in Rio. É. Ah, mas as pessoas que reclamam do Rock in Rio são as mesmas que não vão no festival. É óbvio. Para que eu vou num lugar que vai tocar coisa que eu não gosto? É a mesma coisa que o vegano ir numa churrascaria e reclamar que ali só tem carne. Velho. Para que você vai? Esse é o nível da burrice do povo brasileiro. Os caras querem debater e tem uns argumentos ruins, velho. Os caras não sabem, tá ligado? Não sabem o que tá falando. Ah, mas o Rock in Rio é uma marca, né? Depende de patrocínio e não sei o quê. Cara, sabe qual que seria a melhor solução para o Rock in Rio? É fazer a mesma coisa que o Mark Zuckerberg fez. Porque o que ele fez? O Mark Zuckerberg foi lá e criou o Facebook. Em determinado momento, o Facebook acabou virando uma marca. Só que é o Mark Zuckerberg, né? Ele é muito visionário. Ele foi comprando o WhatsApp, comprou o Instagram. Foi comprando várias coisas. O que ele percebeu? Cara, eu tenho vários aplicativos. Ele criou uma empresa e fez dessa empresa um grande guarda-chuva de aplicativos. E o Facebook e o Instagram deixaram de ser uma marca para fazer parte do grupo Meta. O grupo Meta é a marca, entendeu? Então, tipo assim, você tem uma empresa aqui, você tem o Meta. Dentro desse Meta, você tem três aplicativos. Você tem um guarda-chuva de aplicativos. Então, tipo assim, você tem o Meta e você tem o WhatsApp, Facebook e Instagram dentro desse guarda-chuva de aplicativos, dentro do Meta. O Rock in Rio, ele tinha que fazer a mesma coisa. Você cria uma marca chamada In Rio, apenas In Rio. E esse In Rio vai ser um grande guarda-chuva de festivais. Dentro disso, a gente vai ter as atrações de tipo o Pop in Rio, ou então o Rock in Rio, Rap in Rio. E você vai criando um grande guarda-chuva de festival. Cara, ninguém iria reclamar se isso acontecesse. Porque ia ter voltado um dia específico para cada atração dentro desse grande guarda-chuva de festival. Mas não. Eles querem continuar mantendo o Rock in Rio como uma marca. E continuando gerando o ódio dessa galera que fala que o Rock in Rio de rock só tem um nome. Ou então da galera que, erroneamente, fala que o Rock in Rio nunca foi um festival só de rock. O Rock, cara, a solução é simples. Talvez ela não seja barata porque a gente não está vendo de uma maneira empresarial. A gente não está vendo do lado da empresa. Mas para evitar esse tipo de confusão e esse tipo de discussão na internet, porra, cria um grande guarda-chuva. Talvez seria até mais rentável. Porque aí você traz um monte de gente voltado para aquele estilo em específico. E o pior de tudo... O pior de tudo que eu vi também... Foi um cara falando que... Ah, mas se eu fosse fazer um festival só voltado para o Rock não ia encher duas noites. Aqui, ó. Aqui, ó. Como não, cara? Se a gente veio o Summer Breeze Brasil, pô, já teve duas edições lotadas. Esgotou, velho. E antes que terminasse essa segunda edição, os caras já confirmaram mais dois dias para o ano que vem. Já abriram venda. O NotFest. NotFest, velho. A edição de 2022. Nem terminou a edição de... Nem tinha terminado a edição de 2022. Já estavam confirmando uma edição para 2023. Já tinha data e local. Nem terminou. Não tinha nem terminado o NotFest. E já tinha data e local para a próxima. Deu errado. Deu errado. Os caras não tinham confirmado o line-up. Só tinham confirmado a data e o local. E a produção foi tão amadora que deu errado. Deu errado. Não aconteceu. Aí está para acontecer esse ano. Que também, para mim, está sendo uma produção muito amadora. Mas eu tenho fé que ela vai acontecer. E agora, em vez de um dia, só foram confirmados dois. Dois dias seguidos também. Eu estou com esperança e eles estão trazendo coisa grande, viu? Então, tipo assim. A gente tem dois festivais com dois dias garantidos, tá? Pelo menos o Summer Breeze. O NotFest está meio lento, cara. Não anunciaram line-up ainda. Mas eu estou com fé que vão anunciar já já. Então, assim, cara. Não me venha você falar que o rock, o metal, ele não consegue fechar dois dias. Né? Duas noites. Não dá, velho. Você está preso numa bolha que você só recebe uma coisa. Pop, funk e sertanejo universitário. Ou então você está preso na bolha só do rock e achar que o rock está em baixa. O rock está em baixa mesmo. Mas achar que o rock não enche um festival também é burrice, velho. É burrice. O problema é que a cultura da bunda no Brasil é tão enraizada que não deixa o povo ver que tem sim bandas e artistas, não só do rock, mas de fora também, que estão fazendo um trabalho muito bom. Mas não, tem que mostrar bunda, tem que mostrar raba, tem que mostrar a Anitta praticando, encenando sexo oral no show. Tem que ensinar, tem que mostrar o Pablo Vittar encenando também a cena com a Madonna. E essas mesmas pessoas que cultuam esse tipo de cultura, a cultura da bunda, são as mesmas pessoas que falam que o metal é do diabo. Que o metal é coisa de satanás. Uma coisa bem cantada, bem produzida, bem tocada, cheia de detalhes. Tocar metal não é fácil. Isso é chamado disso. Saca? Enquanto isso, às vezes também tem uma criança ali rebolando a bunda. Não, pra isso é normal, né? Não, mas o rock é do diabo. Isso aí é demônio. Não sei se você vê ali, o cara tem um crucifixo. Cara, e sequer... As pessoas gostam muito de falar que o metal tem o lance da cruz invertida. O Tony Iommi usa cruz invertida, não sei o que. As pessoas sequer sabem o significado da cruz invertida e associam com o demônio. As pessoas não lêem nem o livro daquilo que elas dizem seguir. As pessoas acham que cruz invertida é do demônio. E assim, essa edição do Rock in Rio, ela tem tudo pra ser uma das piores edições do Rock in Rio, quando a gente se fala assim do público do rock. É uma das piores, cara. No passado eram até 30 atrações de rock e metal, nessa última tem 9. Pra gente que curte o som, vai ser uma das piores. Mas pro Medina vai ser talvez uma das melhores. Não sei se vai ser melhores de público. Mas vai ser uma das melhores nesse sentido aqui. Mas de público também eu acredito que não vai ser bom. Não vai ser legal. Eu não sei porque a galera também nunca reclamou da qualidade de transmissão do Rock in Rio. Cara, um festival grande, um festival desse tamanho. Tem uma transmissão bosta. Não digo de imagem, mas o áudio bosta, velho. Bosta. Principalmente com as bandas de rock e de metal. É bosta a produção, a transmissão. Você vê o Rock in Rio de 2011. É ruim. A transmissão é ruim. O som é ruim. Você vê a de 2015. É ruim. A transmissão do System of a Down e do Slipknot é ruim. Me parece que é muito mais um boicote. Estão boicotando as bandas de rock e de metal. Porque todas essas tiveram uma transmissão porca. Principalmente de áudio. É claro, a gente não pode exigir uma qualidade de um DVD, né? Bem gravado, bem produzido. Mas é ruim. É mal mixado. A bateria muitas das vezes é muito alta. E os vocais muito baixos. A guitarra tudo embolado. Sabe? Não tem uma atenção devida com o público do rock. Bom, e é isso, cara. Essa tem tudo para ser uma das piores edições do Rock in Rio. Para a gente que gosta de rock. Para a gente que gosta de metal. Tem tudo para ser uma das piores edições. E eu acredito até para o público em geral. Deve ser uma das piores edições. Mas que financeiramente. Para o bolso da Medina. Vai ser uma das melhores. Já que a gente perdeu o Rock in Rio. Vamos apoiar o Summer Breezy. Vamos apoiar o NotFest. Apesar do NotFest estar com uma produção muito amadora. Desde a primeira edição. Está com uma produção muito amadora. Vamos torcer pela volta do Maximus Festival. Vamos torcer pela volta do Monsters of Rock. Eu tenho um carinho muito grande pelo Maximus Festival. Porque foram eles que trouxeram o Rammstein. Foram eles que trouxeram o Meryl Manson. Apesar do show do Meryl Manson ser chato para a boné. Foram eles que trouxeram o Disturbed. Foram eles que trouxeram o Hell Yeah. Que para mim é uma banda sensacional. Eu gosto muito de Hell Yeah. Vamos apoiar os festivais que estão rolando. Summer Breezy. NotFest. Vamos apoiar a volta do Maximus Festival. Do Monsters of Rock. Vamos apoiar isso, cara. Porque o Rock in Rio a gente já perdeu. Beleza? Então é isso. Valeu, falou e até o próximo vídeo.